A Comissão Europeia acaba de apresentar uma proposta de diretiva sobre a utilização dos dados dos passageiros dentro da União. Em que consiste? Os transportadores aéreos podem ser obrigados a fornecer aos Estados-membros os dados dos passageiros que chegam ao partem da União Europeia se esta proposta for aprovada pelo Parlamento e pelos 27. O objetivo é reforçar a luta contra o terrorismo, o tráfico de droga ou de seres humanos. Para a Comissária responsável pelos assuntos internos, esta diretiva é importante para a política de segurança da União Europeia. Estes dados já são utilizados em alguns Estados-membros e para dar uma ideia de como são usados, A Bélgica reportou à Comissão que 95% da apreensão de drogas ilegais em 2009 foi exclusiva o predominantemente possível graças ao processamento dos dados dos passageiros. A proposta da Comissão pretende garantir a proteção da vida privada das pessoas. Os nomes dos passageiros, as datas da viagem, o itinerário, os dados relativos à faturação e às pagagens, Todas estas informações vão tornar-se anónimas um mês após o voo e não vão poder ser conservadas por mais de cinco anos. Igualmente importante é que ela inclui uma proibição absoluta de transferir e usar os designados dados sensíveis que de alguma forma possam revelar a etnia, a crença religiosa ou as opiniões políticas de um passageiro. A proposta de diretiva não abrange os voos internos na União Europeia. Hoje em dia, os transportadores aéreos europeus devem transmitir os dados pessoais dos passageiros com destino ou proveniência nos Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Para mais informações sobre a Europa, um número verde, um sítio na internet e um gabinete de informação perto de si.